O guarda-redes a fazer o passo para o central, para o João Silva. Com muita gente perto da bola, mas o Sporting com capacidade de desequilibrar através de 3-4 combinações e através do seu ponto de atleta. E atenção com o príncipe, o passo, Miguel Luiz a isolar, o Rafael Leão pode ir para o gol, o remato e o gol. Aí está, marco ao Sporting, que passo. A reação do segundo jogo, para o lado contrário, o adversário demorou a chegar e a partir daí, com duas combinações, chega uma situação de finalização. Nunca foi uma situação pura. Já passou o erro de Voiliac, com atenção, pode ir para o gol, tenta a finta, ali um toque. Fica a ideia de penalidade, o árbitro... São duas linhas defensiva e média mais juntas e mais baixas do Real Sport Club. Já está o Rafael Leão a ganhar espaço na zona central. Estava a descair, descer toda a área, vai chegar ao outro lado, onde está o Rafael Leão a receber. Esta tendência também de Rafael Leão a descair muito para os flancos. Sim, ele joga muitas vezes na ala. É mais uma solução para que a bola chegue aos quatro médios. Atenção, Sporting está... Eu pensei que Portugal poderia estar aqui para isso, mas... Aqui Leão... Ele tentou parar o cinema. Descair, descair! Descair, descair! O gol, o gol, o gol, o gol foi... O gol foi... O gol foi... O gol foi muito... O gol foi... O Rafael Leão... Apenas pegou o Fernandes do terceiro gol. Mais uma bola para Rafael Leão. Vai criando perigo, muito intenso.